Salve, salve rapaziada, o colecionador na Brasil Game Show. Hoje a gente vai fazer a cobertura do stand da SEGA. Não, hoje a gente vai fazer a cobertura do stand da Nintendo. Então bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Vamos ver aqui, ó, o que a gente encontra, quais são os jogos de lançamento da Nintendo, pai. Aqui, ó, pra quem tá acompanhando o rolê aqui, ó. Esse aqui é o lado de fora, Splatoon 3, Nintendo, Mario Kart 8 ali, ó. Meu, vamos entrar nesse stand, aqui é o universo da Nintendo, pai. É, cadê disso que eu tô falando, mano? Vamos que vamos aí, ó. Tem muita gente, as filas estão gigantescas, mano. Um dos pontos negativos da BGS é esse, mano, tem muita fila. Tem muita gente, muita fila, muito jogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o novo Mario Stryker. Inclusive esse aqui agora é dublado em português, né? É dublado? É. É dublado também, né? É o Mario Stryker aqui, ó. Olha o amigo ali, ó. Bem legal. Agora a gente vai ver se o pessoal bem. O sistema simplesmente quer que eu vá um show de bola no novo Mario Stryker. Nossa, o gráfico é lindo, né? O campo também, os caras remodelou. Eu joguei bastante a versão do GameCube. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A hora, show de bola. Vamos aqui, ó. Aqui, ó, os funcionários da Nintendo aqui, ó. Tá rolando aqui, ó, o Mario Kart aqui. Amiga, essa versão é a que já vem com as DLC novas? É, vem então. Já tem as DLC novas, você vem? Olha que estrutura louca do jogo, gente. Obrigado. Vamos que vamos aí, ó. Pessoal no estante da Nintendo ali, ó. Tá rolando um Kirby ali, ó. Amiga, manda um oi pra gente. Oi. Fica com vergonha, não. Aí o mano tá jogando joguinho no Kirby. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Aí, ó, rapaziada, aí a molecada jogando Kirby. Legal, show de bola. Tá de dois, hein, mano. Tá de dois, hein. E aí, ó, vamos ver aqui, ó. Os Platons, um dos jogos aqui mais insanos do Nintendo Switch. Fez um sucesso monstruoso no Nintendo Wii U. Legal. É o pai jogando com a filha aqui, ó. Bem legal mostrar esse momento aí. Esse fica marcado, né, na... Nas memórias da criança, né. Ela vai falar lá na frente, pô, meu pai jogava esse jogo comigo quando eu era pequeno. Uma vez eu fui no evento. Então é bem legal registrar isso. E aqui, ó. Mano, tá em Nintendo marcado pra tudo pra ter lado aqui, ó. Só que é o seguinte. A galera que estiver acompanhando o canal, peça pra você se inscrever. Deixa o seu like, mas dá essa força pra gente, pai. Não perde essa oportunidade, não. Aproveita que o frete é grátis, tá? Vamos mostrar. Continuar mostrando o stand da Nintendo, pai. Ah, cara, é disso que eu tô falando. Pega ali a visão, ali, ó. Quem mais tá jogando ali, ó. A baseada jogando ali. Ali o Stratum ali, ó. Tem ninguém jogando? Tem fila lá fora. Ah, fila de lá de fora. Tá rodadaço. Botada a fila aí. Tem ninguém aqui jogando? Acabou de bola. Tá certo, ó. Show de bola. Nintendo Switch ali, a moça ali, a de uma estoura. Aqui, ó, a parte de um tempo online. É, no padrão online, aqui, ó. O que você vê aqui, ó. O Mario Bros. 3. Rodando liso, ó. 60 FPS. Né? Ó, um curb aqui. O Mario World. Super Mario Bros. Não, o Super Mario World. Tem duas no Super Mario World. Cadeirante, tem cosplay. Borracha emocionada, ó. Tem ali o Mario Stryker ali em cima ali, ó. Ah, ali tá passando os comercialzinhos da Nintendo. Ali tá rodando um jogo chamado Cacidora. Isso aqui deve ser um jogo aí de lançamento para Nintendo Switch. Como eu tô bem por fora do universo do Switch, né? Eu não sei te dizer, mas, ó. Tem aqui, ó. Kutus. Lost Patch. E, ó. Ali tá um Cobra Kai ali. E ali, ó. Mostrando ali, ó, pra rapaziada aqui. O Frio tá jogando um Cobra Kai. E ali, ó. Tá rodando um Senna sempre ali, ó. Gostou a história. O menino vai jogar ali agora. Show de bola. Jogos desenvolvidos no Brasil, ó. É, caramba. E olha que legal aqui, ó. Tem Mario Kart 8, né? Luxo. Aqui, ó. Legal. Pôster aqui. Olha que coisa ali, ó. Olha que cantinho. Caiu, ó. Caiu, ó. Caiu o monstro. Ali, ó. Tem a área de Pokémon que eu vou mostrar pra vocês. Mano, tá muito barulho aqui. E o pior que é o seguinte. É... Aqui, ó. Tem a parte de Tetris. Pra galera jogar Tetris. Tem aqui, ó. Pac-Man. Galera que quiser jogar Pac-Man, ó. Mano, tá estralando o Just Dance todo o lado ali, ó. Deixa eu ver aqui quem vai falar pra ele, ó. Aqui, ó. Tinha aqui que tá rodando. Aqui é o Mario Rabbit. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vamos dar uma volta aqui, ó. O mano tá jogando aqui, ó. Negócio tá da hora. Tô saindo do stand. Tô saindo do stand aqui, ó. Da Nintendo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou entrar pra aquele lado ainda, ó. Deixa eu ver se eu mais pego de um ano, Jô. Mano. O stand da Nintendo é o maior. Rapaziada, eu vim aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Essa arte gigante aqui é do Mario Strikers Battle League. Como eu já disse pra vocês, eu joguei a versão do GameCube. Um jogo que tá sendo lançado pra Nintendo Switch, mano. É uma maravilha. E aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Tão jogando Pokémon, mano. Pokémon. Interessante. Não é só que eu consigo entrar aqui, ó. É só que eu consigo entrar aqui, ó. Aqui, ó. Tá rolando um Minecraft. Rodando aqui o Minecraft. Legal. Ah, tá. Desculpa. Tá rodando aqui o Mario Party. Rapaz, eu vim na segunda-feira e já tá muito lotado. Tô aqui, ó. Na parte do Switch on Edge. Não consegui entrar. Vou dar a volta pra mim ver se eu consigo filmar lá do outro lado. Rapaziada, eu não consigo entrar aqui, ó. Porque pra mim entrar aqui, eu tenho que jogar. Então, tipo assim, tá rolando um Zelda ali. Tá rolando muita coisa. Estante da Nintendo aqui, ó. Cê é maluco, mano. É Nintendo no Brasil, pai. E olha só. Tá rolando ali, ó. Um Just Dance. E uma galera dançando. Vamos ver ali, ó. Galera assistindo ali, ó. Se entrega, pai. Se entrega, se entrega. Vamos que vamos. Ali tem um bagulhinho de Wii Sports ali, ó. Nintendo Switch Sports. Ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar a câmera. Ah, não vai muito longe, não. Mas tá legal, mano. Tá legal. É borracha. Mario Kart 8, olha só. Mario Kart 8, Deluxe. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. E essa foi a cobertura do stand da Nintendo na Brasil Game Show. Eu não consegui filmar tudo. Porque tá lotado de gente, pai. Cê é maluco. E essa foi a cobertura completa do stand da Sega. Se você acompanhou esse vídeo até o final, digite hashtag BGS que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Se possível, apoie o canal do colecionador para mais dessa alegria. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.